Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e Grupo Editorial Aruanda apresentam O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, de Leal de Souza. Silêncio Essa foi a sensação que tive ao terminar de reler o primeiro livro de Umbanda. Um livro que representa nossa ancestralidade espiritual e a luta de pessoas que, em uma época difícil para o florescimento da espiritualidade, lutaram em nome da Umbanda por amor e fé. Repito, apenas por amor e fé. Uma luta que nos beneficiou e que nos beneficia todos os dias. Silenciei meus pensamentos para tentar compreender a imensa importância que esta reedição do primeiro livro de Umbanda significava para todos nós da religião. Um resgate de nossa história e, principalmente, da primeira Umbanda. Uma reedição completa contendo informações inéditas para quem já leu diversas vezes, como eu, algumas versões em formato digital disponíveis na internet. Para quem nunca chegou a ler, esta é uma oportunidade única de se conectar às nossas raízes. Assim que terminei minha releitura, compreendi e senti a real importância deste livro para a Umbanda. Liberdade, resgate e conexão. A história da religião nos mostra que o seu maior significado é a liberdade, que também é o seu símbolo principal. Amor, humildade e caridade são consequências da liberdade que a Umbanda proporciona a todos, seja ela física, psicológica ou espiritual. A Umbanda nasceu de uma miscigenação entre povos escravizados e culturas elitistas, mostrando claramente que podemos e devemos viver para sermos livres. O livro mais importante da Umbanda, em minha opinião, nasce das mãos de Leal de Souza, que foi o primeiro autor a esclarecer a religião a partir de diversos artigos que viriam a se tornar o primeiro livro sobre o assunto. Na época, a Umbanda começava a se estabelecer na casa de Zélio Fernandino de Moraes e nos quatro cantos do Brasil, de forma silenciosa, mas intensa. O primeiro congresso de Umbanda ainda não havia sido realizado e poucos movimentos de outras vertentes da Umbanda haviam se manifestado no Rio de Janeiro. Antes de iniciar sua série de artigos, Leal de Souza já havia montado uma enorme investigação sobre as diversas práticas espirituais existentes no Rio de Janeiro veiculadas no jornal A Noite, que originou o livro No Mundo dos Espíritos, 1925, no qual a Umbanda é retratada pela primeira vez em um capítulo intitulado O Centro Espírita Nossa Senhora da Piedade. Após alguns anos, em 1932, no Diário de Notícias da Capital Federal, com o objetivo de elucidar alguns pontos do espiritismo de linha, Leal de Souza volta a escrever sobre a religião e determinadas práticas que não eram vistas com bons olhos pela sociedade. Dessa vez, a sua real intenção era distinguir a Umbanda de qualquer outro culto ou prática, do falso espiritismo, do baixo espiritismo, da magia negra, da feitiçaria e da macumba. Nota-se que Leal de Souza escreve com muitos detalhes sobre todos os tipos de práticas espirituais realizadas no Rio de Janeiro, explicando cada uma delas até chegar na de Zélio. Na época, o jornalista catalogou 99 subdivisões do espiritismo, mostrando que essa religião poderia ser praticada de diversas formas. Com esse pensamento, Leal começa a construir um caminho de aceitação para a Umbanda, que até então era considerada uma vertente do espiritismo, inicialmente no Rio de Janeiro, que era o berço pulsante de diversos cultos. Em 27 de novembro de 1932, Leal de Souza escreve o artigo que daria início a uma série de outros dedicados apenas à linha branca de Umbanda e Demanda. Nesse conjunto de textos, o autor discorre sobre tudo o que aprendeu na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, com Zélio de Moraes, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas e com o Pai Antônio. Aquele que ouvir este audiolivro com os ouvidos atentos e com o coração aberto, certamente ganhará um grande tesouro, o retrato inicial da Umbanda, nossa tradição. Esteja liberto de seus conhecimentos atuais sobre a religião e mergulhe neste audiolivro, que nos contam pouco sobre o cenário daquela época. Não faça uma audição, aplicando o contexto atual, mas permita que a sua mente entenda o momento político e social no qual o Brasil, e principalmente o Rio de Janeiro, se encontrava. Antes de terminar, deixo aqui minha emoção por poder visitar mais uma vez o capítulo que fala sobre o Caboclo das Sete Encruzilhadas, no qual Leal de Souza aborda como a entidade recebeu a missão de anunciar a Umbanda. Estava esse espírito no espaço, no ponto de interseção de sete caminhos, chorando sem saber que rumo tomar, quando lhe apareceu, na sua inefável doçura, Jesus. E, mostrando-lhe em uma região da terra as tragédias da dor e os dramas da paixão humana, indicou-lhe o caminho a seguir, como missionário do consolo e da redenção. Em lembrança desse incomparável minuto de sua eternidade, e para se colocar ao nível dos trabalhadores mais humildes, o mensageiro do Cristo tirou o seu nome do número dos caminhos que o desorientavam e ficou sendo o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Desejo a você, meu irmão em Deus e Oxalá, que aprecie com entusiasmo cada parte desse audiolivro e sinta toda a importância que ele teve e tem para a nossa Umbanda. Que Deus, Oxalá, Zélio, Caboclo das Sete Encruzilhadas, Pai Antônio, Orixá Malê e Leal de Souza nos abençoem e nos permitam ter forças para continuar a fazer a Umbanda florescer. Salve a Umbanda! Nicolas Perípoli, médium umbandista, na voz de Daniel Zafran. Prólogo Espiritismo, magia e as sete linhas de Umbanda, Rio de Janeiro, terça-feira, 8 de novembro de 1932, por redação do Diário de Notícias. Em sua edição matutina de 8 de novembro de 1932, o Diário de Notícias da Capital Federal anunciou O Sr. Leal de Souza vai se ocupar do assunto no sentido explicativo pelas colunas do Diário de Notícias. A larga difusão do Espiritismo no Brasil é um dos fenômenos mais interessantes do reflorescimento da fé. O homem sente, cada vez mais, a necessidade de amparo divino e vai para onde o arrastam os seus impulsos, conforme a sua cultura e a sua educação, ou para onde os conduzem as sugestões de seu meio. E o que se observa em nosso país assinala-se igualmente nos Estados Unidos e na Europa, atacada nesses tempos de uma curiosidade delirante pela magia. Mas, em nenhuma região, o Espiritismo alcança a ascendência que o caracteriza em nossa capital. Na época, a cidade do Rio de Janeiro era a capital federal brasileira. É preciso, pois, encará-lo com seriedade que a sua difusão exige. No intuito de esclarecer ao povo e às próprias autoridades sobre culto e práticas amplamente realizados nessa cidade, O Diário de Notícias convidou um especialista nesses estudos, o Sr. Leal de Souza, para explaná-los no sentido explicativo em suas colunas. Esses mistérios, se assim podemos chamá-los, só podem ser aprofundados por quem os conhece. E só os Espíritas os conhecem. Convidamos o Sr. Leal de Souza por ser ele um Espírito tão sereno e imparcial que, exercendo até setembro do ano passado o cargo de redator-chefe de A Noite, nunca se valeu daquele vespertino para propagar a sua doutrina e sempre apoiou com entusiasmo as iniciativas católicas. O Sr. Leal de Souza já era conhecido pelos seus livros quando realizou o seu famoso inquérito sobre o Espiritismo. No mundo dos Espíritos, alcançando grande êxito pela imparcialidade em indescrição com que descrevia as cerimônias e fenômenos, então quase desconhecidos de quem não frequentava os centros. Depois de convertido ao Espiritismo, o Sr. Leal de Souza fez durante seis anos, com o auxílio de cinco médicos, experiências de caráter científico sobre essas práticas e, principalmente, sobre os trabalhos dos chamados caboclos e pretos. O Sr. Leal de Souza, nos seus artigos sobre o Espiritismo e as sete linhas de Umbanda, não vai fazer propaganda, mas elucidação, mostrando-nos as diferenciações do Espiritismo no Rio de Janeiro, as causas e os efeitos que atribui às suas práticas, dizendo-nos o que é e como se pratica a feitiçaria, tratando não só dos aspectos científicos como ainda da linha de santo, dos pais de mesa, do uso do defumador, da água, da cachaça, dos pontos, em suma, da magia negra e da branca. Esperamos que as autoridades incumbidas da fiscalização do Espiritismo e, muitas vezes, desaparelhadas de recursos para diferenciar o joio do trigo e o povo, sempre ávido de sensações e conhecimentos, compreendam, em sua elevação, os intuitos do Diário de Notícias. A partir do dia 10 de novembro, iniciaremos a publicação dos artigos do Sr. Leal de Souza sobre o Espiritismo, a magia e as sete linhas de Umbanda. É a primeira série desses artigos escritos diariamente ao correr da pena que constitui este audiolivro. Primeiro, explicação inicial. Rio de Janeiro, quinta-feira, 10 de novembro de 1932. O Espiritismo não é clava para demolir, é uma torre em construção e, quanto mais se levanta, tanto mais alarga os horizontes e a visão de seus operários, inclinando-os à tolerância pela melhor compreensão dos fenômenos da vida. Como nos ensina o seu codificador, o Espiritismo não veio destruir a religião, mas sim consolidá-la e revigorar a fé, trazendo-lhes novas e mais positivas demonstrações da imortalidade da alma e da existência de Deus. As religiões, sabendo todos, são caminhos diversos e às vezes divergentes, conduzindo ao mesmo destino terminal. O indivíduo que abraça com sinceridade uma crença e cumpre de consciência reta os seus preceitos está sob a assistência de Deus, pois mesmo as regras que aos seus contrários parecem absurdas ou degradantes, como a confissão no catolicismo ou a bênção solicitada aos pais de terreiro no Espiritismo de linha, revelam um grau de humildade significativo de radiosa elevação espiritual. Seria negar a Deus os atributos humanos da inteligência e da justiça a admitirmos que o Criador fosse capaz de desprezar ou punir as suas criaturas, porque não o amam do mesmo modo orando com as mesmas palavras segundo os mesmos ritos. Deus não tem partido e atende a todos os seus filhos de onde quer que o chamem com amor e fé de onde quer que parta a prece do coração de um cardeal ajoelhado na glória assuntuosa de um altar ou saia a oração do peito de um sertanejo caído no silêncio pesado da selva. Os homens é que escolhem por sua cultura ou pelas tendências de cada alma em seu núcleo de evolução a maneira mais propícia de cultuar e servir à divindade. Com essas ideias é claro que não venho provocar polêmicas e seria desconhecer os intuitos do diário de notícias aventurar-me à propaganda agressiva dos meus princípios. Pretendo nestes artigos esclarecer quanto o permitam os meus conhecimentos práticas amplamente celebradas nesta capital estabelecendo diferenciações pela orientação popular e mostrando a importância de coisas que, parecendo burlescas, são com frequência sérias e até graves. E pois que tratarei também e principalmente do espiritismo de linha na fórmula da linha branca de Umbanda salve a quem tem fé salve a quem não tem fé. Segundo Os perigos do espiritismo Rio de Janeiro Sexta-feira 11 de novembro de 1932 Os perigos atribuídos ao espiritismo são mais aparentes do que reais. A perturbação ou desequilíbrio nervoso causado pelo receio de ver fantasmas desaparece com a frequência às sessões nas quais o trato com os desencarnados habitua às manifestações de sobrevivência da alma pondo-as na ordem das coisas naturais. Mas as sessões nem sempre despertam aquele receio e, conforme a natureza da reunião, algumas, empolgando pela beleza ou surpreendendo pelo exotismo das cerimônias, não inspiram mesmo a quem a elas assiste pela primeira vez, ideia de morte ou cemitério, pensamento em duende ou defunto. Em relação à loucura, não conheço um só caso determinado pela frequência de centros espíritas. Conheço, é exato, numerosos casos de loucos que, tendo sido levados às sessões, não ficaram curados e foram internados nos hospícios como sendo vítimas do espiritismo. Desprezaram-se para isso todos os antecedentes para dar realce com ânimo combativo ao efêmero contato desses doentes com os médiums. Não se deve confundir a loucura com a obsessão. A loucura é consequência de uma lesão ou a resultante do desequilíbrio de funções orgânicas. A obsessão é, por diversas fases, a ação de uma entidade espiritual sobre um indivíduo carnado visando prejudicá-lo. Essa influência começa por uma simples aproximação que se torna lesiva pela qualidade dos fluidos lançados pelo agente sobre o paciente. Passa depois a atuação e a inteligência deste se ressente das sugestões daquele. Atinge com frequência a posse em que o obsedado se submete a um domínio estranho e não raro a sua personalidade se afunda e desaparece, sendo substituído no corpo sem ruptura dos elos essenciais à existência material, o seu espírito por outro espírito. A obsessão que se confunde com a loucura não é determinada pelo espiritismo e só o espiritismo pode curá-la. É fora dos recintos espíritas no ambiente livre a ação de todas as entidades que as pessoas possuidoras de predicados mediúnicos e também as que não os possuem são dominadas pelos obsessores que as levam para os hospícios se não a socorrer a caridade dos espíritas. Essas pessoas fazem leituras espíritas no isolamento e sofrendo abalo que lhes dispersa forças psíquicas e adormecidas sentem angústias anseios perturbações aflitivas mas para esse estado há recursos de eficácia quase imediata. Em algumas sessões quando se intensifica o trabalho de natureza fluídica os indivíduos que se iniciaram nela experimentam segundo a própria constituição uma sensação esquisita de mal-estar porém os trabalhadores do espaço e mesmo os da terra facilmente os acalmam harmonizando-lhes os fluídos com os no ambiente alarmam-se as famílias observando a agitação dos doentes espirituais nos dias em que devem comparecer as sessões mesmo quando ignoram que vão assisti-las isso representa e exprime a reação das entidades que os molestam empenhando-se em impedir-lhes o acesso a um lugar onde elas serão reprimidas e afastadas também depois do tratamento já liberto dos obsessores o reintegrado em si mesmo cai em mole prostração e necessita muitas vezes de revigorar-se com tônicos porque o seu organismo se ressente da ausência dos fluidos alheios do mesmo modo que se perturba com a supressão do álcool o organismo de um ébrio perigos reais no espiritismo só usar para os médiuns que se desviam na vida social e cometem erros conscientes esses perdendo a assistência dos espíritos protetores ficam sendo espelhos em que se refletem todos os transeuntes terceiro as subdivisões do espiritismo Rio de Janeiro sábado 12 de novembro de 1932 o espiritismo no Rio de Janeiro como em toda a parte varia em modalidade dividindo-se em ramificações possuímos nesta capital centros ligados pela orientação e pelos ritos à tradição dos velhos templos egípcios temos a diversidade das lojas teosóficas a que faço com simpatia esta referência receosa pelo dever de constatar-lhes a existência pois muitos teosofistas não gostam de ser confundidos com os espíritas contam-se também institutos moldados com adaptações locais sobre antigos modelos indianos o espiritismo científico com rigor integral de suas pesquisas é o menos cultivado na capital do Brasil certamente pelos pendores religiosos de nosso povo o kardecismo que reputa aos seus aderentes os únicos praticantes da doutrina como apregava Allan Kardec igualmente varia onímodo em seus processos e práticas há centros representativos da intransigente pureza do espiritualismo sem liga e há os revestidos de altiva nobreza intelectual a par dos humínimos constituídos dos chamados pobres de espírito aprecia-se em alguns o brilho das assistências elegantes contentam-se muito com a desataviada modéstia dos pobres mesclam-se na maioria fraternalmente e sem preconceitos as diferentes classes sociais em numerosos desses centros conservam-se reminiscências do catolicismo avultam os contaminados pela linha branca de umbanda não faltam núcleos de fanáticos atirando pedras para todos os lados e sobram irmandades tolerantes lançando flores em todas as direções mas a elevação dos princípios pregados é uniforme nos centros do cardecismo à margem dos cardecistas florescem os centros de transição fundados sem o objetivo real de sua finalidade e que servem para facilitar aos egressos de outras religiões a passagem para o espiritismo aparecem depois no espaço em que as autoridades localizam o que chamam falso espiritismo e o que consideram baixo espiritismo a macumba com seus trabalhos compassados ao ritmo de batuques tambores e rústicos instrumentos africanos a feitiçaria com suas variantes inclusive a magia negra não temos porém o candomblé talvez originário do Congo e praticado na Bahia em Alagoas e possivelmente em regiões do norte o espiritismo de linha compreende pelo menos noventa e nove subdivisões ou linhas que são as de que eu tenho conhecimento nem todas porém praticadas à beira da Guanabara conta-se finalmente a linha branca de Umbanda com as suas sete sessões tornada poderosa no sentido numérico pelas necessidades de defesa da gente ameaçada pelos excessos das linhas da cor oposta à de sua designação em todos os agrupamentos espíritas do Rio de Janeiro excetuados parcialmente os das linhas ditas negras a finalidade é a mesma o aperfeiçoamento da individualidade humana pela prática das leis divinas mediante a cultura dos sentimentos superiores e o domínio do instinto animal expressos tais esforços em atos de piedosa solidariedade fraternal quarto a transfusão do pensamento Rio de Janeiro domingo 13 de novembro de 1932 o ativo labor dos centros espíritas sendo vário é consagrado uniformemente ao menos em intenção ao bem-estar e à felicidade do próximo fazem-se em certas sociedades sobretudo em algumas entroncadas no Velho Oriente concentrações telepáticas coletivas sempre com objetivos elevados tendo-se em vista efeitos determinados denominam-nas às vezes mentalizações outras volições não raro volações e na maioria dos grêmios concentrações consistem elas em transmitir a dada pessoa com o fim de influir beneficamente em sua conduta uma onda forte de pensamento muitas vezes carregada de magnetismo que a envolva sugerindo-lhe primeiro e conduzindo-a depois à realização dos atos julgados necessários a sua felicidade ou a de outrem assim em um agrupamento reputado entre os adeptos do espiritismo consagra-se uma sessão semanal diurna à harmonia nos lares procurando-se durante horas por meio dessas correntes telepáticas reajustar os elos de união dos casais em desentendimentos talvez haja quem não acredite na eficácia desse generoso esforço mas a minha impressão baseada em pacientes observações é que são muitíssimos os casos em que os transmissores obtêm êxito completo e numerosos aqueles em que se conseguem atenuar dissídios e desavenças domésticas com as mesmas designações e mediante o mesmo processo procura-se reabastecer de fluidos à distância um indivíduo de forças psíquicas depauperadas nesse caso as mentalizações são comparáveis à transfusão do sangue com que o indivíduo sadio concorre fraternalmente para a restauração de um enfermo e quem as faz também se despoja em benefício do próximo de energias necessárias ao equilíbrio do próprio organismo os praticantes das mentalizações porém fazendo-as coletivamente não se exaurem e com facilidade ajudados às vezes por seus guias mediante o simples repouso das horas noturnas readquirem os fluidos com que acudiram o irmão abatido e prostrado aliás em todos os centros ocorre diariamente esse fenômeno da transfusão de energias psíquicas aos débeis e doentes pois na maioria dos casos os passes são sem que o saiba com clareza quem os dá uma satisfação da pobreza enfermiça de uns com a abundância saudável de outros e não só nos centros é principalmente nos lares que se opera nos transportes do carinho materno este milagre de transfusão junto ao leito dos filhos atingidos pelas moléstias as mães no desesperado receio de perdê-los desprendem de seu organismo poderosas ondas de fluidos magnéticos que os envolvem e completam a ação dos remédios você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação